Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar alguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Te apaixonou, depois me usou Agora você vem querer oficializar O bar se fechou, a balada acabou É lotida, meu coração já decretou Vai sofrer, sem uma mesa de um babá bebê Sem balada vai sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem uma mesa de um babá bebê Sem balada vai sair por aí Sem mim Música Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar alguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois me usou Agora você vem querer oficializar O bar se fechou, a balada acabou É lotida, meu coração já decretou Vai sofrer, sem uma mesa de um babá bebê Sem balada vai sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem uma mesa de um babá bebê Sem balada vai sair por aí Sem mim Sem mim Vai sofrer, sem uma mesa de um babá bebê Sem balada vai sair por aí Sem malada vai sair por aí Música